Estênico, prazer tê-lo aqui, rapaz. Prazer é o meu, Clemente. Depois de tanto tempo, conseguimos encaixar uma data. Nossa, com certeza. Você podia apresentar a rapaziada que tá com você aí? Claro, no meu lado esquerdo aqui no baixo, Urso Ambrife, já comigo há mais de um ano. E do outro lado, na percussão, Gabriel Paim também, já há mais de um ano comigo. Que legal. Essa aqui é uma formação especial pra vir pro show livre, né? No palco você tem outros músicos. Tem guitarrista, na verdade eu trabalho com duas percussões, e aí eu vou inserindo outros instrumentos. Então tem cellista, vou colocando. Na verdade é muito experimento, assim, né? Eu não tenho uma formação fixa, eu vou fazendo de acordo com a vontade e com o espaço. Que legal. Olha só o seu disco de estreia aqui na mão, aqui, ó. No mesmo lugar de sempre. Cara, é... E você falou de usar instrumentos diferentes e tal, isso veio pro disco também, né? Você usou vários instrumentos... Eu usei alguns instrumentos não tão convencionais. Como eu não trabalhava com a bateria no CD, então eu falei, ah, eu quero trazer na percussão e nos violões a grande essência do trabalho. Então eu busquei som de djembe, de tambor de mola. Os próprios violões, eles têm tonalidades diferentes. Eu trabalho com nylon, aço, em tonalidades diferentes. Então eu quis experimentar mesmo o acústico, eu quis fazer o inverso. Ao invés de fazer o plagued, eu fiz o unplugged primeiro. Que legal. E de onde vem essa experiência? Na verdade, eu sempre compus no violão. Então eu já componho desde sempre, mas que eu me lembro, assim, há seis anos que eu componho seriamente. E eu sempre compus com o violão. Então não fazia sentido pra mim tirar o violão na hora de executar as canções e produzi-las. Então eu tinha certeza de uma coisa, que os violões tinham que conduzir a música e o resto ia entrando, entendeu? Entendi. O conceito foi esse. Que legal. E é um disco bem urbano, né, cara? Tem várias referências do Itaim, Vila Madada. De onde saiu essa inspiração? Eu sou daqui de São Paulo, sou paulista, paulistano mesmo e de coração, porque eu gosto muito daqui de São Paulo e eu queria também, porque esse é meu ambiente. Eu tô toda hora na Vila Madalena, tô na Vila Olímpia. Eu sou uma pessoa urbana, não consigo não ser. Quando eu tenho calma demais, eu já fico nervoso, eu já quero movimento. Típico de um paulista. Então, e as letras falam muito disso. Eu junto muito relacionamento interpessoal, no caso eu falo muito de amor, mas eu quero colocar esse amor dentro de um ambiente, que é o meu ambiente, que é São Paulo. É, e não dá pra separar a vida da sua arte, né? Exatamente. Ela tá inserida dentro. Exatamente. E quanto tempo já saiu esse disco? Saiu faz um ano e três meses. Saiu em julho do ano passado, final de julho do ano passado. A gente fez alguns trabalhos, fizemos alguns shows. Inclusive, a gente vai ter um show agora em novembro, que é no Café Paon, que vai ser o show de encerramento desse CD, que no ano que vem eu já tenho um projeto novo, que eu vou lançar. Na verdade, é uma outra experimentação. Legal. Eu gosto muito, eu não gosto de padrões, eu gosto de tirar um pouco disso. Tem músicas novas já, então? Tem, tem. Inclusive, eu vou tocar algumas músicas aqui desse novo trabalho. São músicas que eu tô ensaiando. Então, até o próximo trabalho vai se chamar, em primeira mão, Ensaio de Sons. Lançando aqui já o trabalho. Até se eu... Vou voltar aqui pra lançar esse trabalho exclusivamente. Tem algumas músicas aqui que é legal pra eu dividir com vocês. Descente.